A minha filosofia sempre joga para o gol, para a vitória. Eu sou Neeraj Prabhu do Prudent Media, o partner da UFC. Quais são os positivos do jogo no Norte da Unidade? O positivo é que a gente criou, teve mais posse de bola, mais chute a gol, mais cruzamento. Tudo aquilo que acontece de estatística no jogo, nós tivemos favoráveis. Só que eles foram mais eficientes. Em três chutes que eles tiveram, fizeram dois gols e a gente não fez nenhum. O positivo é que nós tivemos muitas posseções de bola. Nós chutei mais, nós temos mais corners. Nós dominamos uma grande parte do jogo. O único ponto é que o que aconteceu é que nós tivemos nossa chance, mas não conseguimos finalizar. E eles vieram com três chutes e eles ganham duas. Então, o que aconteceu? É que vai evitar atrasar a bola para o goleiro, porque o goleiro vai fazer aquilo que eles podem fazer, que é dar o bebo para o alto, chutar para o lateral, fazer qualquer coisa. Então, é mais uma chance que se dá para o adversário quando você atrasa a bola para o goleiro. E se for atrasar, atrasa do lado de fora do gol. Não atrasa perto do gol. Mas, às vezes, os jogadores esquecem. Então, esses lances acontecem. Não acontece aqui, acontece na Champions League, acontece no Copa do Mundo. E a gente sabe que tem que continuar falando para isso não acontecer, porque isso muda uma partida. Eu sempre digo aos meus jogadores que evitem dar o balão para o jogador. Porque eles não têm muito mais recursos na frente. A única coisa que eles vão fazer, às vezes, é atrasar a bola. Então, se você não puder dar o balão, é muito melhor. Mas, se você puder dar o balão, dê a bola fora do posto. Nós abordamos sempre o mesmo. Todos os jogos. Porque eles jogaram o meu caminho, o segundo jogo da Liga, ou o terceiro jogo da Liga, é o mesmo. Nós temos que estar prontos para tentar obter os pontos. E esse é o nosso abordagem hoje. E, como você sabe, nós estávamos construindo a equipe durante a primeira temporada. Nós jogamos um jogo e nós perdemos. E agora não é a hora de continuar construindo. Nós precisamos começar a ganhar pontos. Vamos lá. Vamos lá. E aí